Fala galera, beleza? Jogar aqui na área e me vira mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje vamos aprender a vocês sobre as novas coisas e funções que você precisa saber com a nova mudança da Dust 2, tá? Que foi uma mudança até bem pequena, mas mudou bastante o mapa assim na hora que você jogar B, né? Que apesar das portas serem sido invertidas, tem muitas coisas novas que dá pra fazer agora, tá? Só que antes eu vou falar sobre a atualização que basicamente teve ontem no CSGO, que foi uma atualização bem pequena, então eu acho que não precisa de um vídeo separado para isso Então basicamente se você for aqui em menu de configurações, vir aqui em jogo e comunicação, vai ter uma nova opção chamada texture filtering, né? Que por padrão ela vem ativada, mas se você quiser você pode ativar, que é basicamente meio que uma filtragem do chat Então se por exemplo alguém falar palavrão no chat, né? Pode ser que as palavras sejam censuradas, então eu imagino que é isso Também foi adicionado o comando, né? O CL filter tags underline enable, né? Que 0 é desativado e 1 é ativado, né? Que esse é basicamente o comando para essa nova função E também com isso foi atualizado também o fundo da Dust 2, que estava com as portas na versão antiga e eles foram atualizados para a nova Foi uma atualização assim, de fato, bem pequena, assim que mudou Só que agora, né? Vamos falar sobre um pouco sobre as novas funções que temos aqui na Dust 2, tá? Que é o seguinte, apesar das funções serem bem simples, né? Só inverter as portas, as possibilidades são muito grandes, né? Primeiramente que agora, né? Se por acaso tiver algum CT mais ou menos marcando essa posição e voltar para B Ele é muito mais fácil de saber informação, pegar frags e tal Que antigamente você tinha que vir para cá, né? Para ter esse tipo de informação, né? Então, com isso você consegue fazer smokes com muito mais facilidade e até de formas mais rápidas, né? Então, por exemplo, você esmocar uma aqui, por exemplo, o escuro Você, por exemplo, pode fazer uma molotov aqui para o carro com mais facilidade Você também pode fazer uma smoke Nossa, é que essa smoke estava com a molotov Você pode fazer uma smoke aqui para o carro, né? Então, você pode fazer outras coisas também aqui, né? Então, eu acho que as principais coisas que dá para fazer, né? Como eu falei, né? Você vir aqui, esmocar o escuro, tá? De uma forma mais rápida Você pode vir aqui, ver se tem alguém Outra coisa que dá para fazer é você ter informação do carro, né? Sem precisar botar a cara, né? Então, você vem para cá Você tem toda a informação aqui, quem estiver aqui no carro Então, você não precisava mais vir para cá e botar a cara, né? Sendo que às vezes podia ter alguém altar Podia ter alguém aqui embaixo, aqui embaixo Né? Marcando aqui, né? E aí, o carro Então, era muita posição para ver Agora não Vai ficar muito mais fácil para você fazer um retake da B É, você pega o do carro, né? Você pode fazer uma molotov simples aqui sem botar a cara Né? Qualquer coisa, espera Se tiver alguém saindo Aí é só você matar tranquilamente, tá? Então, é isso Você também pode, por exemplo Smocar o carro, né? Mas, assim, não é tão útil Assim, na minha visão Na verdade, o melhor smoke seria aqui, né? Esse smoke aqui Eu acho que é o melhor smoke Nessa opinião, tá? Mas você pode fazer, por exemplo Fazer uma smoke aqui, tabelado Tá? Você smoke aqui Na verdade, espera aí Não é também tanto assim Você vem para cá Um pouco mais Nessa posição aqui E aí você pode Smocar aqui Para você avançar Tá? Então, basicamente São as táticas de CT Que você pode fazer Lembrando que você também pode fazer Do outro lado também Então, você vem para cá Smocar, né? E, beleza Você pode avançar essa nova área Aqui também, né? Você cobrindo toda Essa nova área Lembrando que As smokes escuro A molotov No carro, elas já existiam Por exemplo, você podia Tacar uma molotov no carro Você vinha para cá, né? Tacava nesse pixel aqui Essa smoke da molotov Já existia, né? A do escuro também Se não me engano Você vinha para cá Antigamente, né? Claro que A porta invertida Não tinha a cara, né? Você virava aqui Subia um pouco Para cima E você esmocava O escuro Ih, caraca Eu errei um pouquinho, né? Pixel Você vem para cá Vem para cá Vira aqui Sobe um pouco para cima É isso Esse smoke do escuro Também bem simples Isso já existia Isso não é nenhuma novidade Esse tipo de smokes Molotov Mas agora Agora a gente pode fazer isso De forma muito mais rápida E prática, né? Então, é isso Bom, então Agora vamos A gente já aprendeu Algumas coisas Que você tem que saber De CT Agora vamos aprender Coisas de TR, né? Como fazer uma smoke Por exemplo Aqui nas novas portas, né? Também eu vou ensinar Bom, basicamente Eu vou reaproveitar um pouco Das minhas smokes Que eu ensinei no meu vídeo De como você fazer Os meus smokes Quando abriu o céu Aqui da B Que isso foi em janeiro Desse ano Não, foi desse ano E é isso Por exemplo Você pode fazer uma smoke Aqui Você vem Fica nessa pilastrezinha aqui E você pega Esses dois pontos E mira no meio imaginário Deles E você taca É uma smoke Que foi reaproveitada Das antigas portas Mas que funcionam nessas, tá? Não é a melhor smoke Eu vou ensinar para vocês As melhores smokes agora Mas funciona Funciona Em toda visão Então é isso Caso você queira fazer Em vez de que nessa posição aqui Você já está aqui mais avançado E quiser fazer uma smoke É o seguinte Você vem Ficar nessa quina aqui Não é nessa É nessa aqui A mais da ponta E você mira aqui Mira aqui Nessa pontinha E vai um pouquinho Para a direita E taca Então é isso Essa é a melhor smoke Porque ela smoke Exatamente dentro Então ela tampa Toda a posição Aqui Para você ter Quando Se por acaso vier Então eu considero Essa a melhor smoke Também a gente pode fazer Por exemplo Outros smokes Por exemplo Uma aqui E uma nessa região O próximo smoke É uma pupique Que você vem para cá Fica aqui No meio dessa pilastra Aqui Tá vendo Um pontinho preto Acho que você está vendo aqui Tem um pontinho preto E aí você Vai um pouquinho Para a direita E taca Então ela vai viajar E vai desmocar Esta região Aqui Do pique Então Para caso Se alguém estiver Nessa região aqui Já não vai conseguir Mais ver E agora Eu vou fazer A última Que é a do altar Que é basicamente Se tiver alguém daqui Que também Teoricamente É bem simples Você vem para cá Lembrando Você tem que ver Se não tem Ninguém aqui marcando Lembrando que Às vezes o CT Taca smoke Aqui para defender Então você espera Mais ou menos Cronometra o tempo Quando a smoke Deve acabar Então você mira Assim Tá vendo Esse quebradinho aqui Essa ponta do quebradinho Então Você mira na ponta Do quebradinho E sobe Até essa madeirinha aqui E taca Então Seria isso É a smoke Para o altar Então você vem para cá E exatamente Você tampa Essa visão Então se você tacar Essa smoke Mais essa smoke E essa smoke Você tem meio que Uma entrada B completa Só faltou O da janela Que o da janela Eu já tentei algumas E meio que Ela é muito difícil Ela sempre precisa de um De um pit rogue É muito difícil Você pegar um pixel Específico E eu estava tentando A última que eu aprendi Que foi no meu vídeo Ela aparentemente Ela não funciona mais Eu não sei porquê Talvez eles tenham Feito alguma mudança ali Que eu não estou mais Conseguindo fazer ela Só o da janela Só o da janela Que ficou meio que faltando Porque basicamente Parece que mudaram um pouco Essa jogabilidade Lembrando como vocês podem ver aqui Eu estou jogando em servidor 64 tickets Então todos esses smokes Funcionam normalmente No comp A única smoke que eu vi Que funciona tanto em 64 E 128 tickets Que é smoke Aqui Nessa posição aqui Para as portas duplas Você vem para cá Vem E mira nesse pontinho aqui Um pouquinho para a direita E taca Essa smoke funciona Tanto em 64 E 128 tickets Então seria Isso Aqui E a última coisa Que eu vou falar para vocês Sobre essa nova iluminação Como as portas foram invertidas A iluminação também Aqui da porta Foi invertida Então você tem que ficar atento Em algumas coisas Para você acabar Não vacilando E por exemplo Se pego Só porque a pessoa Acabou vendo sua sombra Antes de ver você Então é uma coisa Que você tem que ficar atento Bom Essa iluminação aqui nova Da sombra É o seguinte Se você ficar muito próximo Da porta Aqui Como eu estou vendo Esse Coloquei um TR aqui Basicamente Eu não estou vendo ele Aqui eu não tenho visão do TR Mas você está vendo Que eu vejo a sombra Então não fique muito próximo Da porta Porque ela tem a sombra Agora eu coloquei o TR Um pouco mais para trás Aqui Nessa posição E você nota Que se ele ficar aqui Eu já não consigo ver Muito a sombra dele Então por exemplo Se eu for dizer CT E vir para cá Eu basicamente Eu não consigo ver a sombra Na verdade Quando eu começo A sombra Eu já vejo Aqui na parte Esse aqui por exemplo Eu acho que Da pochete dele Alguma coisa assim Da mochila E que eu já teria visão Então assim São detalhes muito pequenos Por exemplo Você reparar na sombra Reparar nesse detalhe aqui Você pensaria que já Seria alguma coisa do chão Mas não É o TR Então assim Você ficar aqui mais atrás É um pouco Talvez mais vantajoso Ficar aqui na ponta Que não vale a pena De jeito nenhum Porque você vê Muito mais A sombra do TR E por último Eu fiquei ainda mais Para trás Nessa posição Aqui Você nota Que aí Não dá para ver Mesmo Não sei se é uma posição Muito forte Mas assim Você já não consegue ver A primeira coisa Que você já vê É o TR Antes mesmo de ver A sombra Então de fato Essa posição aqui É a melhor Se você quiser ficar Bem na ponta Essa aqui seria Um pouquinho melhor E essa aqui De jeito nenhum Não fica muito Colado assim Porque com certeza Ele vai te ver Se você ficar Nessa posição aqui Ele vai te ver Muito antes Aqui né É claro que não dá Para ver minha sombra Em primeira pessoa Mas se você tiver Com algum bote Em terceira Dá para ver sim Tá Então mais vezes Você tem que ficar atento Mas considera Essas posições Muito úteis Para se usar Eu acho muito melhor De você ficar aqui Defendendo o bomb Normalmente né Às vezes você taca Algumas flashes Para atrasar o CT Você taca uma molotov E várias outras coisas Para tentar defender Mas eu sei Que tem muita gente Que vai querer usar Essa posição Então para quem usar Está avisado mais ou menos As técnicas e dicas Para vocês Usarem Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que tenha Ajudado bastante Sobre essa nova função Que parece simples Só inverter um negócio Mas que muda muito A jogabilidade Tanto para defender E atacar agora O B Tá Então fiquem atentos E aproveitem Essas novidades Aqui do jogo Então é isso galera Espero que você gostasse Desse vídeo Se gostou desse vídeo Não esqueça de acessar Se gostei E de seguir aqui o canal E se vocês puderem me apoiar Se inscreva no meu novo canal Que é um canal de backup Que eu tenho Que pode ser que aconteça Algum problema nesse canal Que eu possa acabar perdendo Então por favor Se inscreva Que eu preciso muito Do apoio de vocês Se inscrevendo lá No meu segundo canal Que possa ser que eu precise Ter no futuro Então agradeço demais Então é isso Espero que você gostasse do vídeo E valeu Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho